Música Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo Estou tirando uns dias pra descansar na cidade de São Paulo E a programação pra hoje é passear por algumas lojinhas fofas que tem por aqui E eu quero convidar vocês pra fazerem esse passeio junto comigo Pessoal, estou chegando aqui na Daiso, essa aqui fica localizada na rua direita Olha só que legal, a loja é bem grandona, bem bacana Pessoal, a partir do momento que eu fiz a primeira filmagem, que foi essa filmagem na entrada Eu fui abordada por um segurança que me disse que eu não poderia filmar no interior da loja Então por isso que eu estou mostrando os itens dessa loja pra vocês em fotos Porque as fotos eram permitidas Então a Daiso trabalha praticamente com um preço fixo de R$7,99 Então a maioria dos produtos tem esse valor A partir de, mas a maioria dos produtos é de R$7,99 Tem muito itens pra organização da casa Coisas muito bonitinhas de papelaria Tem muitos produtos com a temática Disney Eles tem a licença da Disney pra produzir produtos Então tem vários personagens Disney representados em produtos muito fofos Seja de papelaria, de louça, de organização Vale muito a pena a visita Eu fui nessa loja em um domingo porque a loja da Rua Direita abre ao domingo Ela tava vazia Então foi um passeio muito gostoso Deu pra aproveitar muito o passeio nessa loja e comprar com calma Valeu a pena o passeio Pessoal, essa Almine que eu vou É a Almine que fica localizada na Rua Augusta 1592 Eu sei que eles tem mais duas lojas na cidade de São Paulo Já pude perceber, pessoal, assim, numa primeira olhada Que tem muita, muita coisinha fofa Bastante coisinha fofa Olhem que divertido esse conjuntinho de saleiro e pimenteiro Ai, olha que amor isso aqui Que coisa mais bonitinha E tem também de ovinhos Olha que bonitinho que estão Muito divertidos e criativos E tem também de ovinhos A loja é repleta de coisas lindas Dá vontade de levar tudo o que a gente vê É tudo muito fofinho, de muito bom gosto Olhem as caixas Que bonitas que estão Olha só que bacana Olha que linda Essa combinação de cinza Que linda Que tá super bonita Muito interessante os produtos da loja Tô adorando a visita Olhem a quantidade de porta-moedas, gente Que coisa mais bonitinha Gente, é muitas, muitas opções Olha que graça Que coisa mais lindinha Tem um porta-moedas assim Que delicadeza Olha esse cantinho dos adesivos A quantidade e a diversidade de adesivos É muitas opções Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E os cofrinhos, que amor Esse aqui imita uma malinha em formato de panda, gente E olha que bonitinho o de Joaninha Olha que gracinha R$14,90 de Joaninha Tem imitando vidro de perfume também Olha o de Kombi, que bonitinho Já fico pensando em lembrancinha para aniversário de menino Que coisa mais lindinha Tem vários formatos de cofres Bem criativos Os organizadores suspensos, que barato Tem esses mais minimalistas aqui em cima E olha só, esses que bonitinho de panda Deixa eu mostrar aqui o preço Achei o preço bem bacana também R$19,90 é de uma sarja Bem encorpada Ainda tem esses ganchinhos que dá para pendurar alguma coisa Muito bacana para organizar Já fico pensando na organização do ateliê Tem também tapetes para quartos Tem esses aqui em temática mais infantil Eles são bem fofinhos Bem gostosinhos para botar na pegada da cama E também tem esses aqui para uma temática mais jovem Às vezes um quarto de um adolescente Fica legal Gente, eles são muito gostosos É o toque, muito bom mesmo Olhem só Esse aqui que é o cachorro Pintado nessa estampa toda de aquarela Que coisa mais linda E olhem Esse cachorro aqui Que lindo que está esse tapete Nossa, maravilhoso Tem outro de cachorrinho também Com essa temática assim De estampa de aquarela Lindo, lindo, lindo esses tapetes Caixas organizadoras Que legal que estão Olha só, gente E elas vêm desmontadinhas Então essa aqui dá para comprar tranquilamente E levar dentro da mala Sem problema algum O preço é R$25 Elas ficam bem encorpadas Depois de montadas Tem essa aqui Que é um outro modelo com tampa Olha que linda Que está aí É bem grandinha Cabe bastante coisa Essa aqui R$30 E também vem nesse formatinho desmontado Então é bem fácil para levar Em frente ao mini Tinha um shopping Dentro desse shopping tinha uma mini-sou Então eu já aproveitei Para conhecer a mini-sou Achei uma loja Com menos produtos interessantes Do que as outras Que eu tinha visto O que eu gostei É que eles têm licença Para produzir itens Com a personagem Pantera Cor-de-Rosa Que é uma personagem Que eu gosto muito A Almini é uma loja De origem japonesa Então eles têm Conceito assim Parecido com o da Daiso Só que os preços Não são fixos Em R$7,99 Eu não achei a loja Tão rica de produtos Como a Almini E como a Daiso E também não achei Os itens tão bonitos Assim Me chamaram menos a atenção Do que as outras duas lojas Que eu tinha visitado Mas como era na frente Da Almini Acho que valeu a pena Conhecer Tinha os itens Da Pantera Cor-de-Rosa Que me chamaram a atenção E que eu fiquei Bastante feliz De ter encontrado Porque eu gosto muito Dessa personagem E não é muito incomum A gente encontrar Produtos Com a temática Da Pantera Cor-de-Rosa Então acho que por isso Valeu a pena E como ela tem Em vários shoppings De São Paulo Então é uma loja Bem fácil Da gente conhecer É bem fácil O acesso Tá aberto De segunda a domingo Então dá pra ir Em qualquer dia da semana Rapidinho Faz a visita Nessa loja Pessoal Agora são Oito e meia da noite Eu passei o dia inteiro Na rua Fazendo esse tour Aí com vocês Passeei bastante Agora é hora de descansar Vou me alimentar Tomar um banho Colocar as coisas em ordem Por aqui Aqui em cima da cama Ainda estão as sacolas Que eu trouxe da rua Então tem a sacola Das lojinhas Que eu comprei Então vou organizar As coisas por aqui Não vou mostrar Nesse vídeo As comprinhas Que eu fiz Porque são bastante coisinhas E eu quero fazer isso Com calma Junto com vocês Então vamos deixar Combinado aqui No próximo vídeo Eu mostro pra vocês As comprinhas Que eu fiz hoje Eu encerro por aqui Mas a gente segue conversando Nos comentários Me conta se você gostou De passear comigo Pelas lojinhas fofas Aqui de São Paulo E nos vemos No próximo vídeo Beijinhos para todos